Oi gente, tudo bem com vocês? Com mim está tudo bem? E aí, bora aprender a fazer esta maquiagem linda! Gente, eu estou surtando com essa maquiagem, tá? É uma maquiagem um pouco mais diferente do que eu tentava aqui pro canal, né? Ela é um pouco mais carregada no olho e na boca nada e eu estou simplesmente adorando, gente! Então se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo esse vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aciona o sininho de notificação pra toda vez que eu mandar vídeo e o YouTube te notificar, tá bom? Curta esse vídeo também se você gostar, tá? Pra me ajudar no crescimento do canal. Então, bora lá conferir como eu fiz essa linda maquiagem? Vamos começar hidratando a nossa pele. Eu vou usar a magia de unicórnio, tá? Pra fazer a hidratação. Agora vamos passar uns folhantes lapial, tá? Vou usar esse prêmio da blu, tá? Vamos agora corrigir a nossa sobrancelha, tá? Eu vou usar esse quarteiro da Ruby Rose, tá? Esta cor aqui. Eu vou usar esse prêmio. Eu vou usar esta paleta aqui da... o Boticário, tá? É uma paletinha um pouco antiga, tá? Não sei se ainda se vende também. Era daquelas paletinhas, ó, que vem com blanche e tudo e tal. E eu vou usar pra fazer este esfumado, primeiro, esta cor aqui, tá? É um marronzinho bem clarinho. Ah, gente, antes de fazer o nosso esfumado, eu vou passar este fixador de sombra, tá? Este daqui é da... Dessa paletinha da Ruby Rose, essa paletinha de sombra. Vou passar um pouquinho aqui, pra ter mais fixação do nosso esfumado. Agora vamos pra esta sombra aqui. Agora nós vamos pra nossa terceira sombra, tá? Vamos usar este dourado aqui, amarelo meio dourado, tá? Pessoas lindas! Vamos passar este lápis do... da Vult, aqui abaixo da nossa sobrancelha, que eu esqueci de passar. Você pode passar antes de começar o seu esfumado, tá? Pode tirar o excesso, a marcação com o dedo mesmo. Agora vamos vir com a nossa colinha pré-glitter, tá? No caso, este eu vou usar um fixador de sombras da IES. Vamos pegar toda a quantidade e ir aplicando aqui nessa nossa área, olha. Você vai aplicar só até aqui, ó, onde tem essa marcação no seu olho, tá? Só até aqui. Aonde... até... até onde afunda, né? Se você pegar um pincel... Se você pegar um pincel e colocar aqui e afundar, você vai sentir a bola do seu olho. Então, é até aí aonde você vai passar a colinha pra gente colocar o nosso glitter, tá? Vamos passar em toda a nossa pálpebra. E o glitter que nós vamos estar usando hoje é este lindo aqui, olha. Que glitter lindo, né, gente? Ele é da IES, tá? E vamos pegando de pouco em pouco o glitter e aplicando aqui aonde colocamos a cola, tá? Vamos colocando de bargar pra evitar que caia, tá? É impossível não cair, mas... Se puder evitar que caia menos, é bom, né? Ah, gente, vamos passar um pouquinho de pó. Qualquer pó que você tenha aí, passa um pouquinho aqui nessa região abaixo pra ser mais fácil de você depois tirar o... o glitter que cai por aqui, tá? Tchau, 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 tchau. Agora vamos para o delineado, tá? E tem vídeo aqui no canal, passo a passo, de como eu faço o meu delineado, tá? Vou deixar aqui linkado na descrição desse vídeo. Quando você vai fazer delineado em cima de glitter, tá? Em cima de grilho, é sempre bom você pegar o gel, dá uma passadinha, você tira o excesso, tá? Ah, olha, você tira o excesso num paninho, tá? Num algodão que você tiver, aí você volta com o pincel no gel de novo, tá? Isso faz com que você não entre com o gel com glitter em cima dele, tá? Pra não ficar aquele gel com glitter. Então, vamos lá. Agora vamos para o nosso cílios cortiços, tá? Também tem vídeo aqui no canal dando passo a passo de como colocar cílios cortiços, tá bom? Vou tirar o brilho, né, que caiu aqui. Gente, agora nós vamos para a pele, né? Eu vou usar esta paletinha aqui da Ruby Rose, esta cor verde aqui, olha. Para tentar esconder as minhas espinhas, pelo menos tirar o vermelhado delas, tá? A base que eu vou usar é uma misturinha, tá? A base da Mary Kay e a base da Baby Lime. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vamos passar um pouquinho deste corretinho da, quem disse, Berenice, tá? É a cor 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos vir com esta paletinha da Ruby Rose, tá? Uma paletinha de pó, para nós fazermos o nosso contorno. Vou usar esta cor aqui para fazer o contorno no rosto e no nariz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou usar este funcionador da trávida, tá? Ele tem um fundo amarelado. Música Vamos ver como a cor pretinha e passar aqui abaixo, entre os nossos cílios inferiores. Agora vamos vir com o nosso fixador de sombras, tá? Pra ter que sair esse glitter, que nós passamos um pouquinho de glitter na parte inferior. Pra dar um toque nesta maquiagem. Música Eu vou usar esse gloss incolor da... quem disse feliz. Música Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desta maquiagem um pouco mais carregada, né, no olho. Se você gostou, não esquece de curtir, dar seu like no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aciona o sininho de notificação também, pra toda vez que eu mandar um vídeo, o YouTube te notificar, tá bom? E você logo assistir. Então é isso, gente. Um super beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!